O Ceará venceu o Mirassol por 2x0 em mais um desses testes que o Alvinegro vai fazendo até o final da Série B num jogo competitivo, afinal de contas a equipe baulista ainda tinha chances de acesso e teve gente aproveitando para mostrar serviço de novo é claro que eu vim falar um pouquinho sobre a atuação do Eric Pulga mas também tem o outro jogador que é interessante a gente pontuar sobre o que apresentou nessa rara chance que ele teve para mostrar serviço dentro de campo pela Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Ceará antes da gente continuar com o papo gostaria muito que se você não está inscrito que você se inscreva a gente passou recentemente da marca de 7.100 inscritos por aqui mas é arquibancada virtual, cabe muito, muito mais então se você cair um pouquinho de paraquedas se inscreva eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui e se você já faz parte, já está inscrito, já conhece o meu trabalho deixa o like para fortalecer esse vídeo, para chegar mais pessoas para a gente difundir um pouco mais a discussão o papo dessa vez, um pouquinho do quem aproveitou as oportunidades do que aconteceu nesse Ceará 2, Mirasol 0 lá no estádio Presidente Vargas e é impossível não falar sobre o crescimento de Eric Pulga após o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preta aquele empate por 2x2, eu falava aqui, fiz um vídeo falando sobre as nuances daquele jogo e falava que era interessante notar o gradual crescimento do Eric Pulga crescimento em minutagem, em presença no time titular em começar a ganhar confiança naquele jogo ele por muito pouco não marcou o gol que empataria o jogo para o Ceará naquela ocasião, uma bela batida de fora da área vai ganhando seu espaço ali pelo lado esquerdo nessa rotatividade maluca que foi o Ceará no ano todo de treinadores a jogadores a sistema táticos um garoto que chegou do ferroviário é um choque de realidade quando você deixa um clube que ele começou ali ele jogou no Atlético Cearense, eu sei, jogou no Campinense mas você deixa um clube onde ele num trabalho muito sólido do Paulinho Cobayashi um modelo de jogo muito definido desde a pré-temporada tudo muito arrumadinho para potencializar ele, o Ciel, enfim que foi o viário executor no primeiro semestre do ano vem para o Ceará pouquíssimo tempo depois o treinador que avalizou a sua contratação saiu, ele particularmente não teve mais chances para atuar sumiu na equipe teve o Barroca que preferia atuar, por exemplo, com o Jean Carlos num dos lados, abria mão de ter dois atacantes de fato nos dois extremos enfim, a temporada tanto ele quando entrava não conseguia encaixar como também a falta de uma identidade de equipe deixou em tudo isso para que o Eric Puga não tivesse nem confiança nem conseguisse jogar e agora na reta final do campeonato depois de várias observações que o Mancini fez ele começou a ganhar espaço, ganhar minutagem já tinha feito um jogo interessante contra o Sport um jogo interessante contra o Botafogo e hoje fez disparadamente a sua melhor atuação com a camisa do Ceará não só pelo belíssimo gol que abriu o caminho da vitória um gol que a gente viu muito essa jogada com a camisa do Ferroviário de vir por dentro ter um pouquinho de calma na hora de finalizar de não se afobar para tomar a melhor decisão e aí hoje surtiu o efeito prático também sofreu o pênalti que gerou o segundo gol do Ceará mas não só por isso já no primeiro tempo o jogador acionado jogador que ia em linha de fundo que buscava um contra um o Ceará contratou esse jogador o Ceará contratou o jogador jogador com personalidade para ir para frente não simplesmente um cara que precisa o tempo todo retornar e fazer uma função tática e aí isso poderia ter ido minando a confiança dele nesse momento que é de fato um grande salto que ele deu na carreira ao ser contratado pelo Ceará um contrato longo investimento é um ativo do clube então era interessante mesmo já fiz muitas críticas ao Mancini mas agora vou fazer um grande elogio tentar potencializar, otimizar o uso dele nessa reta final do campeonato para recuperar um pouco da confiança e aí no ano que vem já ambientado ao clube com a pré-temporada completa o Eric Puga poder mostrar um pouco mais de serviço é um grande acerto nessa reta final essa permanência e insistência no Eric jogando naquela função e hoje desabrochou, desencantou faz o primeiro gol que certamente dá mais lastro ainda para os dois próximos jogos da Série B mas principalmente para começando o ano no clube já adaptado ao clube poder se fazer uma boa temporada em 2024 e aí vem o outro jogador que eu ia chamar lá que eu falei no começo do vídeo que é o Pedro Lucas o Pedro Lucas é um jogador que o Grêmio apostava muito foi campeão mundial sub-20 pela seleção brasileira chegou aqui com muita expectativa e praticamente não jogou hoje para você ter uma ideia foi o quinto jogo do Pedro Lucas apenas o primeiro como titular e fez um bom jogo fez um bom jogo se não foi um super craque ou coisa do tipo foi participativo no momento que o Ceará muitas vezes eu jogava na transição afluidei o jogo dele com o Jean Carlos, funcionou e aí fica a pergunta eu sei que ele não seria titular ele foi titular porque o Shai teve um desconforto e aí não foi para o jogo se foi apenas a necessidade de um jogo e aí uma assim cara, eu estou sem um meia, vou colocá-lo não quero mudar muito o sistema e preferir eu colocar e aí o garoto aproveita a função ou se ainda existe um processo de avaliação para tentar um novo empréstimo eu também não faria o investimento de comprar o passe de um jogador que fez apenas 5 jogos no ano não vou criticar a diretoria do Ceará se não pensar nessa hipótese e pelo que eu sei, não pensa é natural é claro que o Pedro pode ter se prejudicado como vários outros nessa história da rotatividade mas tem outro lado nenhum treinador colocou para jogar então talvez nos treinamentos ele não entregasse e hoje mesmo ele não seria titular é bom frisar isso mas de fato ele foi bem tem mais dois jogos para observar não sei em que circunstâncias poderia ser caso ele agrade muito o Mancini poder ficar ou não não compraria mas quem sabe um novo empréstimo hoje ele fez uma partida bem interessante para dizer que eu sou justo no jogo passado eu falava dessa história intocável do Léo Santos continuo achando que o Ceará poderia testar outros nomes ali pensando até na próxima temporada ou coisa do tipo mas hoje ele fez uma partida bem decente o erro ali de movimentação de cobrir a cabeça de ar quando ele vem para a zaga não é tanto culpa dele continua acontecendo as melhores chances do Miracol surgiram desse espaço que fica na cabeça de ar quando o Léo precisa virar zagueiro para montar uma linha de três ou de cinco defensores mas ele fez um jogo muito bom aliás o Ceará hoje não tem ninguém que você apunte o dedo e diga jogou mal manda um abraço a todo mundo que está inscrito por aqui se você não está inscrito que você se inscreva e deixa o like para fortalecer o vídeo e o canal fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui e deixa o like até o link